Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos ao canal Clarem Office Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no youtube e é um canal que está recebendo muita BMW, vocês estão vendo aí, e a gente está cada dia aprendendo um pouquinho mais sobre essas Beamers, porque a gente não sabe tudo, mas está aprendendo e está se esforçando, né? Estão vendo aí? Estou com aquela N46 do vídeo passado aí que vocês viram, e eu acabei comprando a ferramenta para trocar os vendedores de válvulas no lugar, só que a ferramenta não deu certo, estava na descrição que era a própria N46, mas não deu certo, não deu nada certo, tive que dar meu jeito aqui e resolver aquele BO, né? Vocês riram de mim pra caramba, que eu tenho certeza, quem riu de mim? Comenta aqui embaixo, eu quero saber quem que é o engraçadinho da nossa turma aqui, beleza? Mas daí vamos dizer, Michael, você nunca trocou esses vendedores no lugar? Já, galera, várias vezes, mas como vocês sabem, essa oficina aqui é uma oficina nova, que vai mostrar em um ano e pouquinho, e a minha antiga oficina que tinha essas ferramentas todas, e eu vendi ela de porta fechada, tá? Então o que aconteceu? A ferramenta que eu tinha foi junto, tive que comprar outra, e na correria, e como eu faço tudo sempre de madrugada, meio que dormindo ali, comprando minhas ferramentas, fazendo minhas coisas na internet, acabei comprando e eu não olhei bem as fotos, tá? E deu isso aí, mas nem tudo está perdido, eu peguei aquela ferramenta e modifiquei ela eu mesmo, e deu certo, tá? Já tô com uma válvula desmontada, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a ferramenta e qual é a diferença de um retentor do retentor velho para o novo. Sai daí, não. Então, rapaziada, gostaram do meu paninho rosa? Gostaram? Sim, comenta aí embaixo se gostou. Olha aí, aquela ferramenta, ó, tá aqui o L dela, o L lá parafusado, o cabo dela eu diminui o cabo bem, consideravelmente. Peguei um outro tubinho, fiz ali, ó, olha só que bonitinho. E agora ele vai lá embaixo, ó, e agora eu tenho alavanca aqui, e eu faço alavanca, eu desmonto a válvula, tá? Uma dica pra vocês aí que usam compressor pra fazer esse tipo de serviço, eu preciso, tá? O que que eu faço, ó? Eu tenho um cordão, onde eu introduzo no pistão, eu subo o pistão até em cima, até onde é que ele para, né? Porque não tem mais movimento, que vai comprimir o cordão, aí eu posso desmontar aqui, ó, sem a válvula cair, tá bom? E fica muito bom, e eu não fico aquela barulheira de compressor, ar soprando pra tudo quanto é lado e coisinha. Show? Tá aqui as travas da mola, tá ali, a mola e o prato, da válvula, tudo certo. E o vedador de válvula velho está aqui em cima, ó. Deixa eu ver, acertar esse foco aqui, pra gente poder ver. Olha aí, olha só. Olha o tanto de furo que tá nesse aqui, olha o tantinho de furo que tá nesse aqui, ó. Sendo virgem. Deixa eu pegar e botar aqui na parte branca, que a gente sentiu, deixa eu ver se consigo fazer isso assim. Não adiantou nada. Deixa eu fazer o seguinte, eu só pego os dois aqui, ó. Pronto. Olha aí. Conseguiram ver a diferença? Esse aqui ele é bem mais aberto, ó, porque com o tempo a borrachinha resseca e ela se abre toda e não vai dar mais. E agora é esse aqui, a hora que eu for instalar ali, só o fato da borrachinha tá nova, ela já segura a haste da válvula em cima. Show, né? Porque aqui a válvula vai caindo toda hora. Bom, agora vamos começar a montagem aqui, tá? Eu vou fazer isso um por um. Eu vou filmar um, fazendo um só. Acho que eu vou filmar esse aqui pra vocês, que daí eu consigo pegar bem a câmera, que esse aqui vai ficar escondido, tá? Aí depois vocês não sabem o que é. Faz todo um lado, vira ferramenta, faz todo outro. De boa, tá tudo certo. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu virar a lente pra mim aqui um pouquinho também. Aqui, quero ver se eu tô fazendo, filmando no lugar certo também. Vamos lá então. Agora eu vou desmontar essa aqui. Deixa eu ver se eu tô com... Bom, pra mim aqui tá aparecendo muito bem. Pra vocês aí como é que tá. Tão vendo direitinho? Espero que sim. Vamos ver assim. Tá, vamos lá então. Agora, agora eu vou baixar aqui. Já destravou. Peguei uma. Peguei duas. Vim. Soltei. Ferramenta pra cá. Aqui. Agora, alicate de bico. Tirei. Tá aqui, ó. A peça. Acho que não vai focar, né? Porque tá com muito zoom. Focou. Tá aqui, ó. Retentor velho aqui. Agora, retentor novo. Vamos ver se a gente consegue comparar eles aqui. Olha aí. Beleza. Olha o que acontece aqui. Protetor de haste. Opa, vou botar retentor novo. Retentor novo. Empurra ele lá embaixo. Chave de vela. Correio. Tiro o protetor de haste. Mola e prato. Envolto com a ferramenta. Reposiciona ela muito bem. Já se prepara aqui uma graxinha na ponta da chave. Grudou aqui a trava. E... ... ... ... ... ... ... ... Desmontou Tá no lugar Mais um retentor trocado Vocês entenderam? Agora a gente vai fazer isso em todos os outros retentores aqui É assim que faz É claro Que com o tempo você vai pegando mais experiência Vai se tornando mais fácil Por enquanto Pode ser que você leve uns 2, 3 dias pra trocar os 16 Não, tô brincando, tô brincando Mas acredito que um dia aí Você leva pra trocar Pra quem não tem experiência Eu mais uma hora e meia, duas horas Eu acredito que eu consiga trocar aí quase todos Ou todos Eu acho que dá, vamos ver Bom turma, já troquei todo esse lado aqui Os vedantes Agora eu vou começar a trocar isso aqui A ferramenta já instalada O paninho já tá ali E eu posso começar a fazer a troca dele aí Olha aí como é que é bem apertado mesmo Acho que vou modificar essa ferramenta mais um pouquinho Vou fazer um furo entre meios aqui Pra poder ter mais regulagens ainda Aí eu acho que vai ter que ficar melhor Vou fazer com a ferramenta onde dá Porque eu quero escapar a ferramenta aqui Desse tubo que tá aqui, ó Bem encostadinho ali Então Vamos lá Vamos modificar essa ferramenta mais um pouco Pra ela ficar melhor ainda aí Pra esse tipo de trabalho E aí Posso abrir uma fábrica de ferramentas já ou não? Bom Aqui em cima da bancada Olha aí Nós temos Já oito vedantes Desusados E aqui Mais oito vedantes novos Então Agora é questão de Montar tudo desse lado aqui E depois Viro montando todo o cabeçote de novo Como se deve Ai é Complicado Ó Nunca esqueça um paninho, tá? Se uma das travinhas cair Vai parar ela dentro do cárter Vai levar pra tirar Deve tirar óleo Ficar pescando com o eminha É um saco Já aconteceu isso comigo, tá? É complicado Bem chato de fazer Dá muito trabalho Bom, bom, ó É Dois retentores finais aqui Tá? Agora vamos finalizar aqueles dois ali Todos os outros já estão prontos, tá? Aqui na bancada, ó Só tem mais dois aqui E aqui estão todos os veinhos, né? Os veinhos, né? Não é os veinhos e pessoas idosas, tá? É os retentores usados Acabados Ferrados Tudo ali Olha aí, gente Olha aí O tamanho do buraco Eu sei que deve ter gente agora Abriendo aquele sorrisinho maldoso Quando eu falei Olha o tamanho do buraco, né? Vocês tem a mente poluída, fellas Putz, grila, mano Como é que vocês podem ter uma mente tão polida Só porque eu falei Olha o tamanho do buraco Hum? Vamos lá, então Vamos terminar esse trem aqui Vai ficar show de bola Bom, terminar de trocar esses retentores Eu vou começar a montar os comandantes Vou montar isso Montar aquilo Montar aquilo e outro É Aí amanhã eu tô indo pro São Paulo Aí eu vou lá buscar Essa junta aqui Deixa eu pegar uma luz ali Deixa eu pegar aqui, ó Aqui eu tenho uma luz aqui Minha super lanterna da Snapper Olha aqui, ó Esse a gente foca ali na coisa ali Olha aí A junta toda mastigada Tô trocado há pouco tempo essa junta, tá? Bem pouco tempo Aí o mecânico do rapaz disse que era a Elring, tá? E aí agora ele tá entregando Uma junta da Genuine Mas se você vender uma Elring Por que vai dar uma Genuine? Pô, essa já era da Genuine Hum Eu não vou nem discutir, né? É isso aí, turma Agora que a gente tá com o Valve Tronic todo aqui na mão, ó Já tá tudo limpo Eu já botei óleo lá Nas cadinhas lá do Escolho de comando Os tubinhos já estão no lugar aqui tudo Comando de escape já tá apertado O que eu vou fazer aqui, ó Eu já vou colocar isso aqui no lugar Travou, travou Ó Achou até aqui muito bem Pronto Bom, turma Agora a gente vai colocar essa polia aqui Polia maluca, variável aqui, ó Essa aqui, ó Tem o IN, tá? Que é da admissão Então vamos lá Então, vamos lá Não vou colocar aí Tchau Tchau forces Tchau Tchau Acesse o nosso canal. Vamos lá então turma, o carro já devido a ser sincronizado, olha lá atrás ó, já temos ali as ferramentas, tudo no lugar, aqui na frente relógio comparador, tá em zero grau, tá, régua já no lugar travando vanos, opa acabou a luz aqui da minha lanterna, régua travando vanos e as polias já apertadas, então carro sincronizado, já posso desmontar o circo e começar a montar a capa, velas, bobinas, bicos e coisinhas e afins aí na frente já fazer funcionar esse carro aqui, ô glória, tamo no final, vamos lá turma, vamos ver aqui a nossa BMW, por que que não tá pronta ainda, já passou aí alguns dias da montagem né, ontem à noite eu montei tudo, fechei, fiz funcionar, aí começou a falhar e piscar luz de injeção assim, eu sou, mas que que é isso cara, mas que desgraceira, que carro macumbado, ainda pra isso a minha mulher só, agora eu tô acreditando aqui que esse carro, que macumba existe, carro tá macumbado, aí desmontei hoje pra ver aqui, as molas aqui do terceiro cilindro, tá, tinham escapado, eu não acredito, não acredito nisso, nesse pé do Benedito, aí beleza, aí essas aqui ó, as admissão, aí as válvulas de admissão não tava acionando, tá, aí eu agora encaixei as molas de novo ali, vamos ver o que vai acontecer, mas muito estranho, talvez não manobrar aqui, ou até não lavar, o valvetrônico tava amarradinho ali, as molas depois que você tenha caído pro ladinho, eu não vi, e quando eu montei aqui, elas desacoplaram, daí o que que acontece, o balancinho flutuante, ele sobe, ele sobe bastante aqui, e não fica acionando as válvulas de admissão, aí ele falha, ele não tem combustão aqui, e como esse carro tem quatro sondas, né, esse que é dois catalisadores e quatro sondas, ele vai saber certinho qual é o cilindro que não tá queimando. Ai ai, vamos lá então, vamos montar tudo de novo agora essa desgrameira aqui. É isso aí galera, vamos dar uma volta com a Beamer, tá, vou fechar aqui os vidros, né, pra gente não ter barulho de sol, de vento aí, tudo, tá, tá pulando um pouquinho a suspensão. Tá andando bem, nenhuma luz acesa no painel, isso é um bom indicativo. Provavelmente, esse câmbio tá na hora de trocar o óleo do câmbio, tá, porque tá com um delay nas marchas aí bem grande. Vamos lá. Vamos ver como é que tá o meu lado aqui, pra eu poder ultrapassar. Show. Beleza. Deu certo. É isso aí. A gente tá dando uma volta, vamos dar uma voltinha maior aí com a BMW, tá. Olha aí, show de bola. É pra gente poder testar bem. Tomara que ele não abra a porta aí que eu tô passando. Ufa, tá. Show, 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 show. Tá quente, né. Tá quente, tá quente, tá quente. São 26 graus agora ali. Olha lá. É isso aí, dia de sol, São Vermelho. Bacana. São José dos Campos é uma cidade bonita, gente. Muito bonita. Quem não conhece, convida a conhecer. Convida a vir pra cá. Olha aí, ó. Estadinha é muito bacana. É isso aí. Eu tô dirigindo de óculos escuros porque o meu olho tá machucado. Entrou um cisco dentro, né. Quem acompanha nos stories e no Instagram já viu como é que tava o meu olho hoje. Tá bem machucado. Vamos lá, turma, que eu tenho que dar um kickdown aqui pra ver como é que tá esse motor aí. Ai, Marco, você vai acelerar o carro do cliente? Eu sou obrigado, gente. Tem situações que eu tenho que acelerar. Não tenho que fazer não, tá? É isso aí. 5 mil giros. 110 por hora. 4 mil giros. E reduz. O motor tá puxando muito bem. Tá? É isso aí. Vamos manter a velocidade cruzeiro aqui. E eu vou dar mais uma volta e daqui a pouco a gente conversa. É isso aí, galera. Vocês podem ver, ó. Sem vazamentos de óleo. Aqui. Nas polias também, vocês vão ver. Sem vazamentos nenhum. Motor funcionando muito bem. É isso aí. Sem acender luz de injeção. Sem nada. O carro tá aí. Perfeito. É isso aí, turma. Com esse acrime de Playboy aqui. Não, zoeira, zoeira. É isso aí, galera. BMW tá pronto. Já usamos, já testamos. É isso aí. O carro ficou bom. Ficou bacana. Não tem mais aquela fumaça. Não tem mais aquela queima de óleo. Aquela coisa que incomodava bastante. Vamos ver aqui no escapamento dele daqui. Agora eu posso ficar aqui, que eu não sinto mais aquele fedor de óleo queimado. O carro tá muito bacana. Ficou show. Tá andando bem. Não tem luz de injeção. Não tem nenhum engasgo. Não tem nenhuma falha. Não tem nenhum barulho. É isso aí. Mais uma BMW N46 resolvida. Valeu, turma. Se inscrevam no canal. Ativem o seu sino para as notificações. Tem alguma dúvida? Deixem nos comentários. Compartilhem isso aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, Instagram. É isso aí. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais BMW pra vocês.